Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês, como vocês estão, espero que todos estejam maravilhosamente bem, vamos falar sobre a escalação do Atlético para o jogo de amanhã contra o Bragantino, novamente a gente vem com uma narrativa parecida, porque a gente está algumas rodadas, né, tentando carimbar essa permanência na Série A, parecia que seria contra o Bahia e depois contra o Fluminense, e agora sobra esse confronto contra o Bragantino para a gente não chegar nesse estado de resultado, para o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, hoje, obviamente, todo atleticano vai estar secando a equipe do Criciúma no confronto contra o Flamengo, que também já é um passo muito importante para facilitar esse fim de luta, né, esse fim dessa temporada medíocre, esse fim dessa temporada tenebrosa que o Atlético e o Atlético viveram. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, se você gosta de fazer uma aposta com responsabilidade, se você tem mais de 18 anos, vai lá na KTO, porque essa reta final do Campeonato Brasileiro tem muitas oportunidades, e acabando o Campeonato Brasileiro, óbvio, a gente tem as ligas europeias, a gente tem NBA, a gente tem bastante coisa, Liga dos Campeões, que não vai parar agora, a Liga dos Campeões vai ter sequência, mesmo nesse período que antes era considerado um período de férias, então a KTO vai continuar te oferecendo as melhores odds, os melhores mercados, não perde sua oportunidade, E lembra, para você sacar direitinho, regulamenta sua conta, é muito fácil, é só você mandar uns dados ali, que a KTO vai tentar te dar sua conta verificada o mais rápido possível, para você ter ainda mais segurança para fazer suas apostas, beleza? Vamos falar sobre a escalação de amanhã? E eu acho importante a gente entender que o Atlético, ele está fazendo o suficiente para escapar do rebaixamento e quem sabe se classificar para a Copa Sul-Americana, eu não sou vidente, mas com pessoas, conversando com pessoas, que estão ali no dia a dia do clube, que estão ali no dia a dia da comissão e tudo mais, o que essas pessoas me falam? O Atlético de 24 não necessariamente tem a mesma cara do Atlético de 25, eu acho que isso acaba assustando muito o torcedor, e quando eu digo que o Atlético de 24 não tem necessariamente a mesma cara do Atlético de 2025, é que a gente vai ter vários jogadores do elenco atual na próxima temporada, eu sei que se dependesse do torcedor, existiria uma limpa geral, mas eu estou falando de modelo de jogo, o modelo de jogo que a gente vê hoje o Atlético disputar e competir, é o modelo de jogo que foi o mais fácil para que o Atlético começasse a pontuar, o modelo de jogo da próxima temporada, ainda mais com a possibilidade de reforços, não necessariamente vai ser o mesmo dessa reta final de 2024, então às vezes quando eu chego aqui e falo que o Atlético tem que baixar linhas para poder jogar em transição, não é pensando no futuro do clube, óbvio que eu não quero ver o Atlético jogando o futebol que joga hoje na sequência que a gente vai ter, óbvio, isso para mim era a coisa mais clara que eu poderia estar falando aqui com vocês, mas eu quero pontuar quanto ao Bragantino dentro de uma estratégia que leva em consideração o que o Atlético está fazendo de bom e o que o Bragantino não está fazendo de bom, e eu vou te falar, é um jogo diferente do jogo contra o Fluminense, por quê? Porque, primeiro de tudo, o Bragantino é o time que tem mais dificuldade para se fechar, o meu grande medo contra o Fluminense era se o Fluminense se fechasse, a gente sabe que historicamente os times do Mano Menezes defendem melhor, então assim, se o Atlético atacar mais do que atacou contra o Fluminense, ocupar mais o campo de ataque, eu acho que a gente pode encontrar espaços contra o time do Bragantino, que a gente não necessariamente encontraria contra o time do Fluminense, eu acho que o primeiro ponto de diferença é esse, a gente não precisa se limitar a um jogo de transição, situação que eu via como a única possível para o jogo do Fluminense, querendo ou não, a gente faz um gol numa bola longa, num ataque mais direto, que ali o Godóis sofre a falta, bola parada, gol. Então assim, acho que o Atlético pode atacar o Bragantino de outras formas, acho que o bloco baixo do Bragantino protege pior o gol do Cleiton do que o bloco baixo do Fluminense protege o gol do Fábio, beleza? Eu só queria trazer esse ponto. Agora falando da escalação, eu acho que se tem uma pergunta que o torcedor do Atlético está ansioso, é que com o retorno do Kaique Rocha, que é considerado pela torcida e por mim também, um dos grandes responsáveis pela situação que o Atlético está vivendo, o torcedor ele fica naquele receio, puta, o Kaique vai ser titular, o Kaique não vai ser titular, o Kaique vai ser titular, o Kaique não vai ser titular. Não, gente, essa informação eu posso tranquilizar vocês e queria começar a falar sobre a escalação da equipe. Kaique Rocha não será titular contra a equipe do Bragantino. Aí a gente vai agora para a escalação, que deve ter basicamente o mesmo time que enfrentou o Fluminense. A tendência que a gente tem é Mikael, Léo Godoy, Lucas Beleze, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. No meio do campo, Filipinho, Gabriel, com a possível entrada do Eric, é importante dizer. Aí você tem a possibilidade do Christian jogar mais à frente, a tendência é que o Christian permaneça no time titular. Sabe, Mikael, Thomas Coelho e Pablo no comando de ataque. Se alguém está suspenso, me perdoa, mas, assim, pelo que eu apurei, a escalação tende a ser essa. O que mais ameaça uma entrada no time titular acaba sendo o Eric, não é uma escalação 100% confirmada, mas não foge muito disso. Ah, Thiago, você gosta dessa escalação? Olha, gente, eu não entraria com o Christian, tá? Eu acho que se ele quer alguém que consiga competir mais que o Bruno Zappelli, que seria a minha primeira opção, eu acho que o João Cruz está na frente do Christian, acho que uma insistência no Christian não faz tanto sentido. Já é um jogador eminentemente negociado, não que o Christian esteja de corpo mole, mas, sabe? É meio desconfortável a gente ter um jogador ali que, pô, a gente sabe que está certo com outro clube. Eu acho meio desconfortável, eu acho meio sem sentido. Pablo no comando de ataque, que é um ponto que está gerando muito debate. Ah, o Pablo não oferece nada? O Pablo está mal. Assim, eu só não vejo opções tão melhores que o Pablo. O Diório, por exemplo, é um jogador que tem muita antipatia da torcida. É um jogador que, se tivesse um pouco mais do abraço do torcedor, eu talvez defenderia o Diório como titular. O Emerson, um jogador que também já recebeu algumas vaies. Se fosse para eu escolher uma opção, eu barraria o Pablo e escalaria o Emerson sem pensar duas vezes. Acho que o Emerson entrega mais velocidade, acho que o Emerson entrega mais capacidade de disputa física, acho que o Emerson entrega uma capacidade de aceleração contra uma zaga do Bragantino, que quando aceleram contra ela tem muita dificuldade de controlar ali a área. É só ver o gol que o Bragantino fez e tomou do Cruzeiro. Uma aceleração na ponta, pô, a defesa do Bragantino ficou perdida, acaba que acontece o gol do Ramiro. Então, até para você ter um Emerson flutuando, acho que se não for titular, é uma boa opção para o segundo tempo também. Não vejo o Pablo como um jogador que vem se justificando, muito pelo contrário. De resto, acho que é o melhor que a gente tem mesmo. Volto a lamentar a ausência do Julimar. Acho que o Julimar estaria ajudando horrores nessa reta final de temporada. Acho que o Julimar estaria contribuindo muito para um Atlético já livre do rebaixamento nessa reta final de temporada. Mas é basicamente isso. A gente vai trazer mais conteúdos para a gente trocar ideia amanhã, mas o Atlético deve entrar em campo com essa escalação. O Atlético deve entrar em campo um pouco mais corajoso, até porque o time do Bragantino, apesar de ser um time rápido, apesar de ser um time veloz de jogadores ali e até de alguma qualidade técnica, é um time muito frágil defensivamente. Então, eu acho que pelo menos a gente tem esse conforto para dizer isso. Valeu, pessoal. Vamos ver o que é nóis!